Meu Deus, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha vai salvar o seu filho que ficou preso na jaula dos tubarões malucos! Papai, estamos presos, não consigo sair, não consigo sair! Sim, tá cheio de tubarão aqui e a gente tá super encrencado, olha isso! Ai, caralho, tô no meio disso tudo! Eu também, papai, tem um carro ali fora que a gente pode pegar, mas temos que sair daqui! Como que a gente vai sair daqui se eu não tenho nenhuma arma? Ah, papai, usa livros, use a paz, o amor! Beleza! Respeite o mais próximo e pague impostos! Bora, bora, bora! Abriu uma brecha! É, papai, corre, 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 corre! Pega, pega! Papai, pega, 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 pega! Vai, 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 vai! Toma aqui seus livros, seus vagabundo! Isso, papai! Você botou pra quebrar Pessoal, vai deixando O seu joinha no vídeo Pro Homem-Aranha e o seu filho Conseguirem se aventurar Hoje, e filho, o que nós vamos Fazer na nossa... Papai, olha o amor No trânsito, diga uma palavra de amor Pra ele Ih, filho, acho que já era Ih, o planilha morreu Deixa eu pegar meu celular aqui, calma aí Ei, Siri, como eu faço Primeiros socorros no trânsito Veja o que eu encontrei É uma preguiçosa, papai Não fala nada, que saudade do Google Assistente Vambora, filho, deixa esse cara aí O seguro dele vai pagar Olha, papai Hoje nós vamos descobrir A fenda do biquíni do tubarão O buraco secreto Sério? Mas pra isso a gente vai ter que ir pra praia Porque é lá que é a casa do tubarão Mas pra isso a gente vai ter que se equipar com armas Exatamente, vamos comprar armas aqui na loja de armas Amunation E pessoal, pra você que não gosta de armas e fica comentando aqui no meu canal Eu não ligo pra você Porque o jogo que nós estamos jogando Se baseia nisso, né, bebê-aranha? Sim, papai É totalmente baseado nisso No amor e na... 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 Como que eu posso dizer? Nas armas! É, comprei, papai Olha só Uhul! Pronto, filho Agora que a gente tá cheio de armas e munições Pra derrotar os criminosos O que é que nós vamos fazer? Vamos pra praia Encontrar o buraco do tubarão Eles têm um bunker? Eu sei o dinheiro, papai Eu sei o dinheiro É lá naquela ilha que tem um buraco dentro Sabe onde a gente nasce lá de vez em quando? Uma ilha? Não é uma ilha É um buraco Quando tem barco, jet ski Lá é o buraco do tubarão Eu acho que eu sei aonde é Debaixo do pier Isso, papai Não era bem lá, mas ali eu acho que funciona Eu sei aonde você tá dizendo, filha Debaixo do pier É da passagem de um lado pro outro Aquele buraco É o bunker dos tubarões, é ali Ali, filha Ali na frente Ali, papai Yes, esse eu acho que dá certo Ele tem uma passagem secreta Vamos ter que encontrar a passagem secreta Ai Pronto, papai Olha o que tá escrito aqui É uma mensagem muito importante Cuidado Não entre sem protetor solar Anuncio o fim do shopping Miller Anuncio Anuncio El Muelle Proibido Mulheres é proibido entrar Ih, papai Só pode entrar homens Mulheres Que machista Muito machista, filha Eu não gostei desse estabelecimento Vamos da mulher Eu também Não Vamos Olha, olha, olha Abre no cara 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 Acabou Não, filho, acabei com ele Acabou Vamos, vamos, vamos Só entrar Só o lugar certo É uma parede dessa aqui Dá pra entrar Caraca, que buzinão Sim, filho Achei que era um efeito Mas olha pro teto A gente tá embaixo da madeira do pier Sério, papai Verdade Papai Deixa eu ver se conseguiu vir aqui Não Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Filho, cuidado com suas teias Aham, papai Cadê a porta secreta? Tem uma porta secreta por aqui Eu tenho quase certeza Aqui, ó Ih, acabou saindo, papai Olha só Por aqui tem uma porta Ali, 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 ó Ah, verdade Tô vendo, tô vendo, tô vendo Será que dá pra entrar ali, filho? Com certeza, papai A gente vai entrar dentro do bunker do tubarão Ó, capai Pronto, papai Acabei com ele Acabei com ele Filho Filho, não dá pra entrar, filho Não dá, papai É só a gente usar os explosivos que a gente comprou Entrei Já vai entrar Papai, papai Papai O esconderijo dos tubos Olha quanto tem que ir fora Olha o que eles estão fazendo com o cara ali na frente Deixa eu ver Papai, eles estão batendo em alguém Isso é errado Isso é muito errado, filho Vamos ver o que eles querem Será que a gente vai falar alguma coisa? Vamos ver, papai Ah, tá vendo O nosso brother ali batendo aqui no atalho Tá muito jovem mesmo Bate nesse garoto espertinho É o Paçoca É o Paçoca É o Paçoca Paçoca Papai, eles estão batendo em uma paçoca Aí, meu irmão Eu quero saber agora Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Aquele filho dele? Cadê? 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 Ah, eu não sei Eu não sei, senhor Eu não sei Papai Caramba, filho Eles estão atrás de você Eles estão atrás da gente E agora? Vamos ter que acabar com o Tubarão e o Monto Silencioso Caraca, papai Eu vou pegar o mosquito Pronto, filho Já foi dois Tem um aqui dentro Tem um aqui dentro Foi, foi, foi Cuidado, filho Cuidado Tá pulando que nem um sarki aí, papai Ai, 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 ai Papai do céu Filho, olha os caras Os caras estão muito agressivos Não, papai Olha, tem uma mulher também Ela tá juntando todos os dedos, papai Que isso, papai? Eu vou filmar do repente Acaba com ele, papai Acaba com ele Bora, filho, bora, filho Agora tem que ir nesse Tubarão Toma Toma essa Tubarãozada Não, papai Estão me perseguindo Papai, socorro Corre, filho Filho, qual que é o título da aventura? Era o banque do Tubarão Que ele ia ficar preso na jaula Cuidado pra você não ser preso, filho Cuidado, cuidado Ai, caiu, papai Caiu, caiu Não, eles vão te pegar Ai, caraca Help me, pai Me ajuda Meu filho foi raptado Cadê ele? Ele tá dentro da jaula dos tubarões Socorro Socorro Alguém me ajuda Olha quanto tubarão tem ali Papai, papai, papai Me ajuda, me ajuda, papai Eu preciso sair daqui Pelo amor de Deus Filho, eu já sei Eles estão todos em fila Duvido Mas tem que ser um corretão Caraca, foi 3 em 1, papai Acaba com eles Acaba com eles Tô indo de 3 em 3, filho Papai, vai, vai, vai Último A portinha abre a porta Abre a porta Você abriu a porta, papai Isso É ensinar a eles Filho, nós conseguimos derrotar esses animais malvados E te salvamos da jaula E eu espero que nossos amiguinhos tenham se divertido com a nossa aventura de hoje Que foi pra lá de aventuresca Valeu, pessoal Até a próxima brincadeira do Homem-Aranha e o seu filho, Baby Spider-Man Tchau Tchau